Na tarde de ontem, o elenco botafoguense recebeu uma visita muito importante. O torcedor Arthur, que é deficiente visual e vem em todos os jogos do Pantera no Sábio Santa Cruz. Arthur foi descoberto por Henrique Furtado e Gustavo Jabur, analistas de desempenho da comissão técnica. O Arthur, a gente estava conversando no Jabur aqui, acho que foi no jogo contra o Santos, o último jogo em casa do Paulistão, que a gente não estava filmando, não conseguimos caber no camarote, aí a gente foi filmar, fazer filmagem ali no espaço lateral e quando a gente olhou, a gente estava no fim do jogo, quando acabou o jogo, a gente recolhendo o material, aí a gente observou o Arthur com o pai dele e a gente achou, desde aquele dia a gente está sempre observando que eles vêm em todos os jogos e aí a gente, outro dia a gente teve a ideia de fazer uma filmagem, pegar o contato deles para passar isso para a diretoria, que é um, acho que é bacana, um torcedor símbolo aí agora, para mostrar também a torcida, que o apoio é sempre importante para a gente, é uma pessoa que vem com a pura intenção de torcer para o clube que ama e isso aí é a coisa mais bonita do futebol. Acompanhado do pai e do avô, o garoto Arthur conheceu o técnico Leocondé, o vice-presidente Otávio Valini, os jogadores e ganhou de presente uma camisa personalizada do fogão. Valini, qual que é a importância do clube estar abrindo as portas para o Arthur, um deficiente visual, estar conhecendo aqui o Botafogo, ele que vem em todos os jogos do clube nessa temporada? Bom, primeiramente a gente se sente muito lisonjeado com a presença do Arthur e do seu pai, é uma frequência em todos os jogos do clube, a gente tem acompanhado que eles estão aqui desde os jogos do Campeonato Paulista e isso nos traz um orgulho em ter o Arthur aqui, com todo o seu problema visual, que isso nos motiva até os atletas, que ficaram emocionados quando tiveram acesso ao vídeo dele deixando o estado de Santa Cruz. A gente espera que com isso possa agregar novos torcedores botafoguenses, não só ao deficiente visual, mas com que isso faça e com que isso motive a torcida botafoguense a comparecer mais no estado de Santa Cruz. Arthur, eu queria que você falasse um pouco, Arthur, da felicidade desse momento de ter recebido a camisa aí próximo do seu aniversário. Opa, já foi um presente adiantado, né? Vou fazer aniversário daqui exatamente a duas semanas, né? ter a oportunidade aqui de tirar uma foto com os jogadores, de ganhar essa camisa exclusiva aqui, né? Valeu, muito obrigado por essa oportunidade que eu nem esperava, estou muito feliz, viu? Valeu a todo mundo. Obrigado. 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 Obrigado.